Música Bem, aqui está o déficit de atenção e hiperativismo. É o livro de Suzana Petraglia Kovalczuk, que foi lançado na Bienal do Livro de Curitiba 2010. E agora nós vamos falar sobre esta obra. Bem amigos, nós estamos aqui com Suzana Petraglia Kovalczuk. Tudo bem, Suzana? Tudo bem, e você, Celso? Suzana, você está lançando um livro, certo? Agora nós gostaríamos de saber por que você escreveu esse livro e do que se trata. Eu comecei a ver a necessidade no momento dessas escolas que estão tendo dificuldade com a violência e as crianças estão sofrendo com a pedagogia do século passado, quando deveria se trocar essa pedagogia e da necessidade que eu sinto por ser apaixonada pela educação, de fazer alguma coisa para fazer alguma coisa para mudar a violência nas escolas, para mudar a atitude dos professores, que é muito desumana no momento. Então, vendo um dos meus netos com o transtorno, graças a Deus, graças a Deus só o transtorno não hiperativismo, eu fui pesquisar o assunto e notei uma grande necessidade nas escolas, na psicologia dos médicos e me empenhei e me apaixonei pelo assunto porque eu descobri que o transtorno de déficit de atenção é rotulado pelos médicos e pedagogos e acontece que não é transtorno de déficit de atenção, é a evolução no DNA dessas crianças, no final do século, que eles são muito inteligentes, visíveis em uma outra frequência. Suzana, como é uma criança ou jovem índigo? Os índigos sempre existiram, elas eram em menor quantidade, mas sempre existiram e eram vistas como crianças difíceis. Na escola elas eram tidas como burras e que viviam no mundo da lua. Então, eu dou como exemplo a Einstein, Gandhi, Beethoven e outros grandes da história que mais tarde surpreenderam o mundo com grandes inventos e revelações. O próprio Da Vinci e Miguel Ângelo eram índigos. Então, acontece que não foram respeitados nunca. Agora, a partir da década de 80, é que se descobriu que chegou, nasceram no planeta, uma série de, uma gama grande de índigos. E é quando houve um movimento hippie e essas crianças se rebelaram. Muitos foram para as ruas porque não entendiam, porque pai e mãe brigavam. Por que que não tinha concórdia nas casas? Eles preferiam ir para a rua. Foi quando apareceram os meninos de rua. Suzana, a criança cristal é diferente. Qual a sua relação com o índigo? Celso, essas crianças começaram a aparecer no planeta a partir do ano 2000. Elas são crianças bem mais evoluídas e vieram para ancorar os índigos, para ajudar os índigos que não tiveram muita aceitação, não estão tendo muita aceitação na educação vigente. Elas são crianças maravilhosas. Elas possuem uma aura branca, clara como cristal, às vezes ela é dourada, às vezes ela é púrpura, às vezes ela é lilás, às vezes ela é rosa. Então, essas crianças nascem com a cabeça um pouquinho maior que o corpo. Depois que elas, à medida que elas vão crescendo, elas te olham com olhos bem sérios e penetrantes e elas querem que você olhe também, porque elas estão tentando ler a sua alma. Essas crianças são o símbolo da nova raça. Elas estão chegando para anteceder os outros que virão a futuro. Suzana, fale sobre o índigo e como ele tem vivido. Certo, as crianças índigos são crianças e jovens. Elas são diferenciadas pelo comportamento. Se eles estão longe de pessoas afins, eles parecem antissociais, mas eles são extrovertidos, salantes, alegres e se comunicam muito bem quando eles estão com os seus afins. Eles não são desajustados, nem delinquentes e nem crianças com problema. Elas simplesmente vibram numa frequência, da sexta frequência de inteligência e nós vibramos na terceira. Então, para ver o entendimento entre o índigo e os professores e profissionais da área das crianças e do jovem, há uma necessidade muito grande de que se conheça que essas crianças índigos existem e precisam de uma adequação dos pais e professores e profissionais da área para entendê-los. Porque muitas vezes eles não são compreendidos porque estão na sexta frequência e nós não entendemos por isso. E eles não entendem a nossa linguagem porque eles estão na sexta frequência. Acontece, porém, que não é desmotivação da aula ou do que nós estamos falando. E sim porque eles não se interessam por aquilo. O foco deles é outro. É mais criativo. E o ensino, como nós pais, tratamos com um tipo ritual. E eles gostam das coisas mais criativas. Susana, como ajudar essas crianças num tempo em que os homens não creem e nem tem tempo para eles na realidade? Nós precisamos ajudá-las e muito. Aos pais que creem e aos que não creem, o meu livro traz uma orientação de como lidar com eles. Eles precisam de amor. Eles precisam ser entendidos como um ser mais humano. Eles trazem a paz, a harmonia, a alegria, a felicidade. E no mundo conturbado como o nosso, eles não estão achando lugar para se explicarem como eles são. Daí a necessidade de ter vida.